Música Realmente o nascimento disso daqui Foi a nossa viagem de carro pra São Paulo Nós fomos de carro pra poder ouvir todas as músicas que eu tinha no WhatsApp Nós fomos a 80 por hora de Belo Horizonte, São Paulo Nós ouvimos mais de mil músicas E fomos anotando de uma por uma, anotando Separamos umas 20 Ali nasceu, nós temos que fazer a guia dessas moças Foi algo que não foi a gente que planejou Que tá planejado pra nós Música 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 Foi tudo muito rápido, o repertório pronto Arranjo, vim aqui colocar voz em tudo pra saber se isso aqui ficou bom, se isso aqui não ficou Algumas divergências de música Que no final, a palavra final a gente já sabe de quem vai ser Minha Se vai ficar ou não Mas realmente o que fez mais a diferença Quando o Pedro trouxe a galera do Nordeste Pra mostrar pra gente o repertório Eles vieram com o repertório focado na gente O repertório realmente tá gostoso O repertório tá bom de cantar Tá deixando a gente feliz, tá dando vontade de ouvir Vem ser a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E gravar nesse formato tem uma vantagem e uma desvantagem A desvantagem é o... Falta aquele calor humano, né? Do show ali ao vivo Aquela energia Mas por outro lado tem a grande vantagem É a tranquilidade de andar, volta, vai, para um pouco, lancha E aí, gente, tão gostando que tão assistindo aí? Tô tá massa demais, viu? Tô muito feliz, repertório massa Pegada muito legal tocar com todo mundo junto assim É emocionante, é gostoso E eu espero que vocês continuem gostando desse projeto O que é que tem O que é que tem Nessa boca que o beijo é em câmera lenta? O que é que tem Nessa cama que prende parece uma algema? O que é que tem Se depois de você não amei mais ninguém? O que é que tem Nesse trem que vicia Eu não vivo sei O que é que tem Tá lindo, tá maravilhoso O que é que tem Impecado como nunca? O que é que tem O que é que tem Como se tivesse O que é que tem O que é que tem Falando? Eu achava que era uma coisa e não é E a outra coisa que pra mim foi uma grata satisfação foi descobrir né Que eu tô mexendo com gente muito boa Não só gente profissional Mas gente que tem coração também Arruma a cama que hoje a gente apaga a lua Com vocês cada vez mais Obrigado pelo empenho Obrigado Pro nosso amor eu bato palmas Pro nosso amor eu bato palmas Antes de você tocar meu corpo Esse amor tocou a minha alma Pro nosso amor eu bato palmas Eu quero te ter um amor E eu me soube Teu soube Que eu tô mexendo Eu te amo 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau